Oi amigas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns perfumes da Virginia que eu tenho e o que eu me arrependi de comprar e qual que é o meu preferido de todos que eu tenho. Falta muitos perfumes pra mim comprar dela ainda, porém as promoções que eu pude aproveitar eu comprei e comprei até perfume repetido de tanto que eu gostei, mas vamos começar. Meu top 1, já vamos começar com o top 1, é o Red, com certeza. Ele é um perfume marcante, amadeirado, que onde você passa chama atenção e as pessoas perguntam pra você qual que é o perfume que você tá usando, de tão marcante que ele é. Ele realmente deixa rastros e não, eu não me arrependo nem um pouquinho de ter comprado ele. O segundo que eu tenho é o Liberté e ele também é um perfume muito marcante, eu acho ele mais marcante do que o Red ainda, porém o toque dele é floral. Se você é uma pessoa que não gosta de cheiro de flores, não compra o Liberté, porque você vai se arrepender. Mas pra quem ama flores, vai adorar esse perfume, que também por onde você passa as pessoas perguntam e na verdade hoje as pessoas até conhecem de longe que você está usando o Liberté. Eu tenho esse daqui que não é da Virginia, é da Brand Collection, porém tem o mesmo cheirinho do Liberté. Esses dois perfumes são inspirados nos perfumes de Lina, que é um perfume super alto padrão, com um toque bem floral. De perfume, o Aqua foi o primeiro que eu comprei da Virginia, tanto é que eu aproveitei uma promoção que você poderia escolher outro perfume e também você ganhava uma skin, que é aquele meio que esfoliante facial que ela tem. E como esse perfume foi inspirado no Versace, Turquoise, não sei se é assim que se pronuncia, e eu já havia sentido o cheiro do Versace, porque eu comprei um The Quente uma vez e eu simplesmente adorei. Então eu fui logo e comprei dois Aqua, porque eu sabia que seria o cheiro idêntico. Tanto é que eu também tenho dois Butter Splash do VF Aqua, de tanto que eu amo esse perfume. Ele é bem fresco, pra quem gosta de perfume fresco, bem a cara do verão, eu tenho certeza que vai amar o VF Aqua. Outro Body Splash que eu também tenho dois, é o Body Splash VF, que é o primeiro lançamento da Virginia na coleção de perfumes. Ele é inspirado, se eu não me engano, naquele perfume importado de Venti, e é surreal de bom. Eu simplesmente amo. E eu super compraria o perfume em si, e não ficaria somente com os Body Splash. Porque assim como os outros, ele também é um perfume que por onde você passa, deixa rastros. Eu tenho o Body Splash do Red também, porque eu não poderia deixar de ter. E eu não sei vocês, mas eu tomo banho de Body Splash. Já aproveita e deixa aqui nos comentários se você também é uma dessas pessoas que toma banho de Body Splash. Inclusive, obrigado Virginia por fazer Body Splash de cada perfume seu. Agora vamos falar de um perfume que eu não gosto. Não porque ele é ruim, mas porque ele é muito forte. Ele chega a me dar dor de cabeça quando eu aplico ele, então não, eu não gostei. O Obsessed é um Body Splash ou perfume que eu não recompraria. Porém, eu vejo muita gente falando super bem dele. Não é que eu estou falando mal, mas eu não me adaptei com o cheiro, então pra mim eu não gostei. E esses foram os perfumes e Body Splash da Virginia que eu tenho. Se você gostou, já deixa o like nesse vídeo. E não esquece de me seguir para mais. Beijos!